Música Olá, queríssimos seguidores do Carline TV, bem-vindos a mais um ensaio, desta vez, do Mazda 3 Diesel. Nós já tínhamos tido a oportunidade de experimentar na apresentação nacional e agora, finalmente, vamos fazer o ensaio mais em detalhe. Como vocês já sabem, também já havia, desde há um par de anos, a motorização a gasolina deste novo modelo 3 e agora surge em Portugal, finalmente, o tal motor diesel que era tão aguardado. A nível design, nada de novo da versão gasolina para a versão diesel, continua com o mesmo design Kodo na frente, tem aqueles LEDs de presença dianteiros e também traseiros muito bonitos. Esta versão diesel traz agora umas jantes de 18 polegadas com os pneus 215 em vez dos pneus 205 em jante 16 que trazia a versão a gasolina. E aqui no interior é muito semelhante à restante gama da Mazda, portanto, o tablet continua aqui nesta posição central que não é assim muito amiga de ladrões mais estúpidos que achem que isto é qualquer coisa que foi aqui colocada e possam tentar assaltar o carro para o levar. Mas, por outro lado, quando há uma posição tão elevada, uma pessoa não retira muito os olhos da estrada para olhar para ele e, portanto, nesse capítulo é bastante bom. A posição de condução, que continua a ser bastante agradável, eu gosto muito destes bancos, têm imenso apoio, são muito ergonómicos e muito confortáveis e muito espaço cá por dentro daquilo que eu destaco. Portanto, é um carro que tem imenso espaço, não vamos assim quase ombro com ombro com o passageiro de lado, é um carro que é bastante largo e é bastante espaçoso para quem vai cá dentro. O motor é 1.500 diesel com 125 cavalos às 4.000 rotações por minuto e 270 Nm constantes entre as 1.600 e as 2.500 rotações por minuto. É igual ao que encontramos no Mazda 2 e no 6X3, se bem que têm configurações diferentes. O Mazda 2 tinha menos binário e o 6X3 tinha um bocadinho mais binário. É essa mesmo a configuração que temos aqui neste Mazda 3. É bastante silencioso, é muito suave para um diesel e, graças a um sistema que a Mazda tem, que é o Natural Sound Smoother, basicamente é uma espécie de um amorcedor dinâmico que está presente no interior do pino que liga o pistão à biela. Isto faz com que o motor seja muito suave e nos arranques e em autostrada não se nota aquele knocking muito típico de um diesel e é um motor bastante agradável, apesar de ser diesel. Ainda assim, sendo também um motor Skyactiv, tem aquela tecnologia em que usam taxas de compressão típicas dos motores de gasolina e os motores de gasolina usam as taxas de compressão típicas dos motores de diesel, este motor de diesel é bastante rotativo e passa bastante das 5.000 rotações por minuto. Ele faz cerca de 5.500 rotações por minuto. Portanto, é um motor bastante alegre. O consumo anunciado pela Mazda é 3.8 litros ou 100. Eu tenho andado aqui com consumos mais a rondar os 5 litros, ok? Tem sido a média mais normal, com uma condução normal, sem grandes abusos, mas também a não poupar ao máximo, ok? Fiz bastante autostrada, 4 pessoas, ar-condicionado e aí já passou um pouquinho sequer para os 5.4. Portanto, é mais ou menos andar entre os 5 e 5.5 a média deste Mazda 3. A nível dinâmica, o chassé é muito neutro, é muito confortável. Aqui a jante 18, que depois tem um pneu de mais baixo perfil, não prejudica face à versão com jante 16 polegadas, que tem um pneu mais alto. O pneu este é um 215, ok? É um bocadinho nada mais largo que o da versão da gasolina. E tem muito bom gripe, eu gosto muito destes pneus. Depois, a nível de prestações dinâmicas, de referir que faz 11 segundos do 0 ao 100, ok? Tem uma velocidade máxima de 185 km por hora, que é aceitável. A direção tem muito bom feeling, apesar de ser elétrica, eu acho que tem um feeling muito, muito bom das rodas dianteiras, ok? E não há assim grande torque steer em aceleração, do que o motor interfira com o feeling da direção, que é positivo. A caixa é de 6 velocidades, tem aqui um bocadinho do ADN do MX-5, eu acho. Não é tão curtinha como a do MX-5, é verdade. Não é tão mecânica e tão intrusiva, mas vê-se que há aqui algum ADN e é uma caixa que dá prazer comandar. A suspensão lá atrás é multilingue, prejudica um bocadinho o volume da bagageira, mas em contrapartida dá-lhe aqui um balanço de afinação de suspensão muito bom. Tanto é que este carro, muito pertence por culpa desta suspensão, entra muito bem em curva, é muito bem equilibrado. E isto faz até que ele seja aqui um bocadinho telehappy, ok? Se a gente conseguir entrar bem numa curva e levantarmos o acelerador a meio, ele roda muito bem. A bagageira, também, de referir, nesta versão hatchback, tem 364 litros. Há uma versão sedã, típica 3 volumes, um bocadinho mais de rabo, que já tem mais alguma capacidade, tem 419 litros. Na minha opinião, é um bocadinho mais feio, eu gosto mais da versão hatchback do que a versão sedã, são opiniões. Ainda assim, não chega aos quase 500 litros, por exemplo, do Honda Civic, que para mim é referência a nível de bagageiras, mas que lá está, não tem uma suspensão multilingue e podem usar todo o fundo do carro para aproveitar a bagageira. Portanto, a nível de preços, de referir que esta versão Evolve HS Navi, começa a partir dos 26 mil euros, mais ou menos, o que é, essencialmente, 3.200 euros a mais que a versão a gasolina. Os concorrentes Focus e Civic, com equipamento semelhante, custam, sensivelmente, 30 mil euros e 27.500 euros, respectivamente. Mas, ambos têm motores com 120 cv, portanto, mais 15 cv do que este. São 15 cv, é verdade, mas também são carros mais pesados e, portanto, isso dá a que pensar, na minha opinião. Portanto, em gente, conclusão, eu acho que este Mazda 3 vai vender muito bem, agora com esta nova motorização diesel, que tão importante é no mercado português, mas eu acho que há pessoas que deviam pensar muito bem e equacionar se deviam comprar a versão a gasolina ou não, ok? Dito isto, vejam o próximo review, em que vou fazer, se calhar, aqui também um bocadinho esta matemática para ver se compensa comprar a versão a gasolina ou a versão a diesel. E fiquem atentos, está bom? Portanto, espero que tenham gostado, continuem-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube, todas as semanas tentamos trazer-vos um vídeo novo. E agora, porque a diesel não gasta assim tanto, tomem-lhe uma terceira, está bom? Até para a semana.